Olá, eu sou o Dave Robertson, bem-vindo ao nosso programa. Estamos fazendo um ensino sobre o andar no Espírito, o andar no poder. Por toda a minha vida eu quis saber como andar no poder de Deus, como andar no Espírito. E ninguém podia me dizer, você andando nesse poder, ele não faz excepção de pessoas. E um dia, eu descobri a resposta, e mudou a minha vida completamente. Eu descobri que eu poderia ter tudo o que eu quisesse de Deus, e eu posso ensinar você a ter tudo o que você quiser de Deus. Apenas ouça esses ensinamentos, sobre o andar no Espírito, o andar no poder. Eu quero que vocês abram em Efésios 5. Quando começamos, vai ser sobre o versículo 17. Ele disse, no 17, Pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmudeando ao Senhor no vosso coração. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha aqui quando ele diz, dar sempre graças por tudo. Está vendo, irmão Robertson? O quê? Temos que agradecê-lo pelos acidentes de carro e pelas doenças. Está vendo? Dar graças por tudo. Não é isso. Você não precisa voltar muito. Olha o 17 de novo. Não sejais insensatos, mas entendê qual seja a vontade do Senhor. Você está dando graças por tudo que está contido na vontade dEle. E aí ele continuou dizendo, Isso é assimilação. E ele continuou dizendo, Não se embriague com o vinho, em que há excesso. Você entende o que isso significa? Você sempre foi salvo? Não se embriague com o vinho, em que há excesso. O que ele disse? Mas, enchei-vos do Espírito. Então, em vez de estar embriagado com o vinho, ele disse que eu devo estar cheio do Espírito. E como que eu faço isso? Ele disse, falando com quem? Ministrando a quem? A você mesmo. Ministrando a quem? A você mesmo. Adorá-lo com cânticos espirituais. Eu te louvo, te magnifico. A quem estou ministrando? A quem? A mim mesmo. Peraí. Estou adorando a Deus. E quando eu o adoro, eu estou ministrando? Para mim mesmo? Como que pode ser isso? O que ele disse? Não se embriague com o vinho, onde há excesso. o que acontece com um homem quando fica embriagado com o vinho? É claro que eu não sei como que é. Claro que eu não sei como que é. O que acontece? Ele não avalia as coisas na realidade que elas são. Um carinha bem pequenininho. Desse tamanho. E aí o Arnold Schwarzenegger está lá no bar. E ele bem pequenininho. vinho, vinho, vinho. Vinho, vinho. Eu aprendi isso por ver as pessoas. E aí logo ele sente os sentidos dele ficam comprometidos. Ele vê ali ele vê um homenzinho vê o Arnold Schwarzenegger do outro lado do bar. E não está avaliando as coisas na realidade, como é. Vai lá perto da namorada do homem. E o Arnold Schwarzenegger pega ele pelo colarinho. Menino, é minha menina essa. me coloca embaixo me solta antes de que eu te bata. Ah, claro. Ele vai apanhar muito. Porque os sentidos dele estão comprometidos. Mas não é para a gente ficar bêbado com esse vinho. Por que ele fez essa comparação? Por que? Eu conheço um pregador que vai andando assim. Tem autoridade. Ele entra no auditório, sobe no palco. Ele vai pregar. E aí tem uma corda ali. E ele não viu. A unção está aqui mesmo. Claro. Claro. Ele já fez isso. Ele fez isso mesmo. Oh, o vinho novo. Eu sempre achei que isso queria dizer. Eu estava lá orando na linha de oração. E aí, logo. Eu sempre achei que era isso que isso queria dizer. Mas na realidade, o excesso de vinho compromete os seus sentidos. Mas ele disse que eu tenho que ministrar a mim mesmo. Salmos, hinos, cânticos espirituais. Fazendo melodia no meu coração. Dando graças por tudo que está dentro da vontade dele. Estou crendo, adorando, dando graças a Deus, o Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. O que começa a acontecer? Logo, seus sentidos ficam comprometidos. Tem uma montanha no seu caminho. Você precisa de um milhão de dólares. E tem uma montanha no caminho. E diz que você não vai receber isso. E lá está você. Você não vai conseguir esse dinheiro. Tem uma montanha no caminho. aquela coisica. Você acha que isso vai me parar? Agora os sentidos estão comprometidos. Mas não de um jeito ruim. Ele está vendo aquilo com a incredulidade. A unção de Deus está sobre ele. Ele está vendo com os olhos de Deus. não é problema. Sai do caminho. Aleluia! Aleluia! Senhor, tem alguém em uma cadeira de rodas. Pode trazer. Não tem problema. Aqui é o seguinte. Esse é o caminho que eu estou te mostrando agora. Eu já passei pelas outras frases. São maravilhosas. E eu sei que o inferno tem medo. Ele está vindo atrás de nós. Ele está tentando tudo o que pode. Ele odeia a minha igreja aqui. Ele odeia o livro porque te coloca no caminho. Ele não quer que você tenha um fundamento para que nos últimos dias você fique você supere o inferno não vá embora e lute a luta e vai lutar com o avivamento até o fim. Então, estamos prontos para nos lançar totalmente sem reservas. O diabo não tem chance. Ele já terminou de colocar um novo fundamento embaixo de mim. estou pronto para abrir o próximo nível da adoração. Eu queria que alguém tivesse ensinado isso para mim há 20 anos. Mas tudo bem, eu sei agora. Sabe de uma coisa? Talvez eu esteja vivo quando ele vier. Mas se eu não estiver, eu vou estar esperando por vocês. então quando eu estou adorando a ele estou ministrando para mim mesmo. Isso não é incrível? Ele está dizendo a mesma coisa. Ele disse linha sobre linha, preceito sobre preceito. na medida em que você coloca o seu fundamento e me adora nesse caminho, eu vou te guiar. Quando você precisar de mais fundamento, eu vou te dizer e quando eu estiver pronto para derramar mais, eu vou te dizer, me siga, porque é o meu desejo que você ande nesse poder. Porque eu trabalhei, diz o Senhor, para preparar essas mensagens para os últimos dias através de qualquer um a quem eu possa revelar para que você possa me ajudar nesses últimos dias quando o fogo do avivamento vai queimar e a minha glória vai cobrir a terra como a água cobre o mar. Venham, vocês que estão cansados e vão encontrar descanso para a sua alma. Venham, aprendam de mim e vão ser vitoriosos. Vão ter um andar vitorioso. Você precisa pegar esses ensinos e ouvi-los periodicamente para que você não perca nada. Eu tenho que exortar de novo porque ele está querendo certificar de que você vai continuar colocando o seu fundamento porque ele quer derramar essa glória e se você adorá-lo sem parar finalmente ele vai fazer isso. Você tem que ficar firme e resistir aos ataques porque a maioria não faz isso. então quando ele te der o sinal você divida o seu tempo pegue sua Bíblia ore em línguas assimile dê tempo para adoração se segure muito forte você pode ter toda a presença de Deus que você quiser é sua escolha lembrem quando chegamos aqui o que eu ensinei por que Deus pagaria um preço tão horrível na cruz derramaria o sangue seria achicoteado apanharia seria castigado doenças e dores foram colocadas sobre ele e finalmente ele clamou meu Deus meu Deus por que você me abandonou por um momento no tempo ele foi abandonado por Deus como seu substituto abandonado pelos anjos eles queriam ir mas ninguém podia ir porque ele estava sofrendo por se tornar o seu pecado abandonado por Deus pelos homens pelos anjos teve que sofrer sozinho sabe por que? Deus virou as costas a ele completamente por um momento para que ele nunca nunca tenha que virar as costas para você não importa o que as suas emoções mentirosas digam o que está acontecendo ele ele não pode virar as costas para você não pode ele já virou as costas para Jesus não pode por que Jesus pagaria esse preço e não teria um caminho para a vitória tão soberano tão final quanto a própria cruz para você entrar nele colocar um pé na frente do outro até receber tudo não é um caminho cheio de perigos não te coloca de um lado errado como de brincadeira não foi ele que fez aquilo ser difícil de chegar lá então mantenha a rocha debaixo dos seus pés lembrem orar em línguas oração em línguas é um dom de revelação e um dom de fundamento então continue construa o seu edifício nele ande em poder vai estar lá quando eu passei as seis semanas no Norval Reis onde o Alan trabalhava antes as pessoas mais difíceis que nós conhecemos elas nem iam nos cultos estavam na família eles iam toda noite cinco ou seis semanas sentavam lá e choravam as pessoas começaram a vir de todos os lugares pessoas muito duras e choravam que nem bebês uma mulher resistiu o Espírito Santo zombou veio e sentou e começou a chorar e levantou a cabeça orando em línguas muitas vezes isso aconteceu não deixavam a gente acabar eu sei como continuar e você também espero que você tenha gostado do programa hoje foi o meu prazer servir a você da mesa do Senhor fique sintonizado no próximo horário para o andar no Espírito e o andar no poder e agora para mais informações sobre os CDs o endereço Ana Maria Dias pastor em Alphaville anote agora o endereço de contato ministério Dave Robertson caixa postal 254 bairro Alphaville cidade Barueri estado de São Paulo CEP 064 55 972 ou acesse o site andando no Espírito ponto org ponto br então amigo ouvinte nós podemos usar esse momento agora para nós orarmos e crermos em tudo isso que o pastor Dave está ensinando de que nós podemos receber de Deus todas as coisas que nós precisamos e vamos entender deixar o Espírito Santo mostrar para nós de que não tem situação que não tenha solução porque Jesus disse tudo é possível aquele que crê então vamos orar agora e vamos deixar que o Senhor entre e se envolva o próprio Deus se envolva com o seu problema deixe Jesus carregar o seu fardo que você não queira mais carregar esse fardo que você não queira mais ser o Deus dessa situação pensando que ela não tem solução e pense bem no que Jesus disse tudo é possível aquele que crê então Senhor nosso Deus e Pai toca agora Senhor nesta pessoa que está muito aflita que tem acompanhado esses programas que está querendo aprender que está já orando Senhor que está buscando a solução dessa situação irreversível é irreversível para o homem mas não para você Pai por isso toca esse coração que está apertado essas lágrimas que estão caindo nesse rosto Senhor de desespero eu peço a sua paz agora Senhor para que você venha acalentar esse coração e dê um sinal agora meu Pai da tua presença e de como isso tudo pode ser mudado e vai ser mudado através da oração eu quero orar Senhor para este casal que está em vias de separação por uma situação de adultério Senhor aonde o desamor imperou Senhor eu quebro agora esse desamor esse espírito maligno que entrou agora para desmanchar essa comunhão conjugal em nome do Senhor Jesus que este mal saia deste lar desta vida Senhor que os vícios saiam desta união deste casal Senhor em nome de Jesus que esse pecado saia agora em nome do Senhor Jesus eu confesso libertação eu confesso transformação de vida e eu ordeno você diabo que você solte agora esta pessoa esse marido essa mulher que você saia agora dessa esposa deste marido em nome do Senhor Jesus seja que mal for você vai sair diabo eu quebro as suas correntes e os seus laços agora em nome do Senhor Jesus eu chamo agora os seus anjos ó Pai para que eles venham com toda a força do céu para guerrearem e para ajudar Senhor que esse mal saia dessa casa porque nenhum lar será desfeito e eu na autoridade que você me deu Pai sobre todo o poder das trevas eu digo diabo você não vai prevalecer nesse lar nesta casa nesta família no meio desse casal em nome de Jesus você está amarrado você vai sair agora e eu confesso Pai que agora mesmo a tua paz esteja reinando que você esteja enxugando essas lágrimas que o seu amor Senhor esteja sendo derramado agora nesses corações para que haja a união e a restauração deste relacionamento em nome do Senhor Jesus nós te louvamos te agradecemos e dizemos amém aleluia amém